Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer Vem, chega mais perto, vai, fica à vontade É que eu tô querendo a noite toda Não, não para agora, vai, se movimenta Vem, que eu não tô aqui à toa Pode vir que vai começar, não tem mais jeito E não adianta tentar, já foi pra feito Esse som é pra dominar teu pensamento Vem, que eu vou te hipnotizar no meu talento Pode vir que vai começar, não tem mais jeito E não adianta tentar, já foi pra feito Esse som é pra dominar teu pensamento Vem, que eu vou te hipnotizar no meu talento Yeah, yeah, yeah Shake that facial clothes and I'm out